Cruzeiro outra vez, ó. Boa possibilidade pro arremate de fora! Uma grande defesa do Lucas! Olha o Daniel, ó. Ótimo passe, que chance! Atenção, defende Lucas outra vez! Já no terço final. Agora é o retrô que chega, hein? E chega bem com perigo, olha o Braga. Atenção, arremate, ouve desvio. Bota na canhota. Tá chegando outra vez o time do Cruzeiro. O cruzamento é feito pro Alex Matos. Ele dominou a bola, escapou um pouquinho. E o Lucas pegou! 16. Bacana o trabalho do retrô que tá se defendendo aí. Olha que bola perigosa! Penalte! Abitrou! Vitor Diniz vai para a cobrança. Concentrado, Vitor Diniz! Gol! O do Cruzeiro! Festa do menino Vitor Diniz! É gol do Cruzeiro na copinha! E o Lucas chegou a tocar na bola. Olha só, acertou o canto. Ela tocou no goleirão do retrô e foi pro fundo do barbante. Passe! O Lucas pegou! Vitor Diniz! É gol do Cruzeiro! Anotem o nome do garoto! Mandou o seu recado e deu o seu recado em campo. Bola na rede, é com ele! Vitor Diniz, o Cruzeiro na frente, 1 a 0. Ela chegou com uma gel, botou na frente. Vitinho com Breno, com Breno, com Breno, cruzamento! Gol! Gol do Cruzeiro! Oi, vó! Te amo! Vai pra você! Boa! Que beleza! Vitor Diniz mais uma vez! Vitinho com Breno, com Breno, com Breno, cruzamento! Breno na assistência, passe açucarado, hein? Que passe do Breno!